A decoração dos pavilhões do Parque Vila Germânica representa uma homenagem aos 500 anos da lei de pureza da cerveja alemã. Cada setor vai representar um elemento da bebida, a água, o lúpulo e o malte. Para ter ideia, nesta edição até os bares foram estilizados, já que atrás, por exemplo, a gente tem um em forma de locomotiva. E ainda no mesmo setor, um pouco mais para frente, a gente encontra outro em forma de barril. Fazendo esse resgate da cultura local, da cultura alemã, que é um motivo de muito orgulho. E também para todos que querem vir à festa, tipicamente alemã. O turista, quando vem para cá, quer ter um contato com o evento, entender um pouco da cultura regional. A estrutura também recebeu melhorias. Os banheiros femininos aumentaram em 20% a capacidade. A segurança vai ser reforçada, com 180 vigilantes nos fins de semana e 140 durante a semana. A festa ainda vai ter mais opções de bebidas com estilos diferentes de cervejas e de gastronomia. Quem quiser poder tomar uma cerveja sem glúten, uma alimentação sem glúten, pode vir sem problema nenhum com a sua família e aproveitar a festa com segurança. E lembrando que a Oktoberfest abre todo dia de semana para almoço, sem cobrança de ingresso na parte do almoço. Então, quem estiver buscando o filho da escola, por exemplo, e quiser vir almoçar aqui sem pagar a entrada, e depois levar as crianças para se divertir no parco, vai poder fazer. A Oktoberfest começa no dia 5 e segue até 23 de outubro. Os ingressos vão custar R$ 10,00 durante a semana, R$ 30,00 nas sextas e vésperas de feriado e R$ 40,00 aos sábados. A expectativa de público é de 500 mil visitantes. A Oktoberfest é cada vez mais uma festa de família e de cultura germânica. Então, o reposicionamento da festa já aconteceu, os números e o tipo de turista já demonstram isso. Tanto que nós temos perfil, inclusive, para atender o mercado internacional. Então, nós estamos recebendo, inclusive, pela primeira vez um grupo de canadenses.